Vamos lá então, tudo preparado? É hora de nós recebermos o primeiro convocado da principal prova de hoje do Rei Rainha do Mar 2014. Vamos lá galera, vamos chegando aqui pra perto do pórtico de chegada. A galera vai aplaudir com toda a berreira, já saindo da água. 3 quilômetros e meio para completar a prova, para vencer também nos 3 quilômetros e meio do Clássico. Show de bola, show de bola, a Piraca vence no Thiago.